Eu penso que eu contribuo com o bem-estar dos animais, né? Mas eu acredito que naturalmente o universo nos proporcionou os alimentos que vêm das sementes, né? Porque das sementes tem a cura para tudo, né? Além de algum problema de saúde, ou alimento, ou vitaminas, ou tudo necessário a gente tem disponível através das sementes. Então, pelo jeito que funciona a indústria, né? O monopólio de terra, o monopólio dos animais e os maus-tratos. Então, eu acredito que todo esse alimento vem com essa carga de energia, né? Então, não que eu sou um cara que por conta disso tem a melhor energia do mundo, mas não comer carne contribui para um jeito que eu gosto de cadenciar meu corpo, né? Então, eu acredito que todo esse alimento vem com essa carga de energia, né?